A Câmara Municipal e a Secretaria de Educação renovaram a parceria para mais uma edição do projeto Câmara Juvenil. Os 51 alunos da rede pública que vão participar do programa tomam posse como vereadores mirins nesta sexta-feira. A Câmara Juvenil foi criada para dar a alunos do quarto ao nono ano a oportunidade de conhecerem o dia a dia do Legislativo do Rio e de atuarem como vereadores. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que aceitou apoiar mais uma edição este ano. Ele une teoria e prática, já que os vereadores mirins aprendem como os parlamentares trabalham e técnicas de redação de projetos, por exemplo. Na primeira edição, em 2023, os estudantes aprovaram seis propostas legislativas que contemplam diferentes frentes como ações de incentivo à leitura e de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É muito significativo quando a gente roda a nossa cidade e encontra os representantes, 51 vereadores mirins, os nossos representantes na educação aqui na Câmara de Vereadores. E eles realmente aprendem muito, contam sobre isso, inspiram seus amigos e orgulham muito as suas escolas. Só tenho a agradecer a toda a Câmara de Vereadores na figura do presidente Caiado por acreditar e ser uma grande parceira da nossa educação. Todos muito motivados, já demonstrado isso, tendo o mesmo regimento nosso, tendo presidente, vice-presidente, fazer projetos de lei, poder fiscalizar o poder executivo, no caso a prefeitura. Então, a gente assinando esse convênio agora hoje, dando a possibilidade de mais 51 vereadores juvenis estarem aqui debatendo sobre a nossa cidade, uma demonstração de exercer cidadania, de participação da juventude na política e que é o futuro do nosso país, através do nosso presente, a gente fazendo.